Olá minha gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem e hoje eu vim fazer uma receita que vocês me pedem muito, lá no Instagram então vocês vivem me pedindo, que é a banoffee. Vou fazer a minha receita assim que é facinha, que é ótima, que é deliciosa. Eu sou Pathy Martins do aqui na cozinha.com e vou fazer a banoffee agora. Nessa receita a gente começa fazendo a farinha que a gente vai usar para fazer a base da torta e essa farinha nada mais é do que biscoito maisena ou biscoito de leite, aquele biscoitinho mais simples que tem. Eu vou colocar ele aqui no liquidificador, vou quebrando um pouco para ficar mais fácil, mas não vou fazer tudo de uma vez, tá? Vou colocar, acho que vou fazer em três vezes isso aqui. Coloquei uma quantidade, então vamos lá, vou fechar aqui o liquidificador e não vou bater direto não. No liquidificador a gente tem as velocidades positivas por um lado e para o outro tem uma tecla chamada pulsar, que ele fica só pulsando. Eu vou fazer isso, vou virar ao contrário o botão, ó. Quando eu ver que já tá bem triturado, aí eu vou bater na velocidade 1. Pronto, virou uma farinha. Ó, virou uma farinha, tá vendo? Vou fazer isso com todo o biscoito. A farinha estando pronta aqui, ó, eu já vou fazer a minha massa. Vou colocar a manteiga, de preferência uma manteiga sem sal. Se você for usar margarina, gente, tem que tomar cuidado com o teor de gordura da margarina. Tem margarina que é, que tem muita água e pouca gordura e aí ela não vai dar o ponto. Às vezes você não consegue desenformar, às vezes a massa fica dura, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó, tô colocando a manteiga e amassando assim, ó, com uma espátulazinha, com calma. Se você é aquela pessoa que gosta de mexer na massa, de pôr a mão, pode já começar a fazer isso com a mão, tá? Ó, a manteiga, ela tá num ponto assim cremoso. Ela não tá manteiga gelada, tá num ponto cremoso, que se chama, né, ponto de pomada. Então, se você gosta de meter a mão, mete sua mão aqui e vai ser feliz. Se não, você vai fazendo assim, ó, com uma colher, com uma espátula. A gente quer que isso aqui fique tipo areia de praia. Sabe areia molhada? Aquela areia que a gente vê muito na praia? Ó, vai ficar isso, tipo uma farofa úmida. É isso que a gente quer. Então vai desmanchando a manteiga e fazendo assim, ó, pra misturar a manteiga em toda a farinha do biscoito. Percebem como ela ficou aqui, ó? Parecendo uma areia de praia mesmo. Areia úmida. É assim que a gente quer. Agora eu vou pegar a forma e vamos continuar. Olha, eu vou usar uma forma de fundo falso, tá vendo? Porque eu vou desenformar essa torta. Caso você não tenha uma forma de fundo falso ou não queira fazer nela pra desenformar, eu, a dica que eu te dou é o seguinte, faz num refratário, seja de cerâmica, seja de vidro, que vá ao forno e que depois de frio também vá à geladeira e da geladeira vá pra mesa. E aí você serve a banoffee sem precisar desenformar. É uma opção, tá bom? Se você não quiser ou não tiver uma forma de fundo falso pra desenformar. Bom, eu tô aqui com a forma, eu vou colocar essa mistura. Bom, coloquei aqui a massa, vou apertando com os dedos, com a mão mesma. E vou puxando também pra fazer aqui. Se você encontrar no meio do caminho um pedacinho de biscoito que não triturou, tira ele. Vá amassando com a mão e puxando pros lados, porque você tem que fazer aqui, ó, uma paredinha. Enquanto eu faço isso aqui, eu vou dar uma fugidinha ali e ligar o forno, tá bom? No forno médio. Pronto, deixei o forno lá pré-aquecendo no forno médio e vou continuar aqui. Bom, fui com cuidado, apertando aqui. Deixa eu falar pra vocês. De vez em quando você põe o polegar assim, ó. Você põe o polegar aqui nesse meinho aqui, ó. Entre o lado da forma e o fundo. Pra você dar uma apertadinha pra não ficar muita massa. Porque se não, fica aquela torta que quando você parte tem aquele pedaço de massa assim, sabe? Aí não é bom. Então nessa junção, você vai pôr no seu polegar assim e dando uma apertadinha pra ele não ficar tão grosso. Agora, olha, eu vou dar uma limpadinha aqui na borda da forma. E essa partezinha aqui que caiu embaixo, eu venho e aperto pra ela grudar, ó. Pronto. Vou colocar ali no forno pré-aquecido pra assar a massa. Aqui tá a casquinha da torta já pronta. Ela ficou em torno de 15 minutos no forno médio. Mas assim que você ver que ela tá dourando, ela já tá boa, tá gente? Agora eu vou deixar ela quietinha, esfriando. Enquanto eu vou bater o chantilly, enquanto eu vou pegar o doce de leite, descascar a banana, cortar a banana. Ela fica esfriando. Vou colocar ela até ali na sala que ventila mais, ela vai esfriar mais rápido. Bom, nós vamos bater agora o chantilly. Se você tiver creme de leite fresco, você pega aí 200ml dele e bate o seu chantilly. Se você não tiver, você pode comprar essas caixinhas de creme bate chantilly. Que ela, você bota ela bem gelada, bota ela no freezer ali uns 15, 20 minutos. Ou na geladeira de um dia pro outro. E aí ela vai, ó, ela é líquida. E ela vai virar uma espécie de chantilly. Um chantilly vegetal. Bem saboroso também, tá bom? Pronto. Vou ligar aqui e deixar ele chegar no pó. Eu não quero ele em picos, bem duro, aquele chantilly duro. Eu quero assim, então vou tirar ele agora e nós vamos montar a torta. Já tô com tudo organizado, agora é só a gente montar a nossa torta. Ela já tá friazinha, tá vendo? Bem fria. Eu vou precisar de 400g de doce de leite. Mas eu não quis sair, não fui no mercado comprar o doce de leite. O que é que eu fiz? Eu cozinhei o leite condensado na panela de pressão por 25 minutos e fiz meu doce de leite. Se você não sabe cozinhar o leite condensado na panela de pressão pra fazer doce de leite, eu vou te mostrar aqui, ó, nesse card. Clica aqui que você vai ver um post lá no meu blog, onde eu te ensino com todos os detalhes. Porque precisa ter um pouquinho de cuidado com ele, tá bom? Pra não ter nenhum acidente. Mas é muito fácil de fazer. Seguindo as orientações que eu te dou lá, você vai ter doce de leite. E um doce gostoso, né? Porque o doce de leite feito com leite condensado é muito bom. Então aqui, ó, ele tá aqui. Eu vou... Como eu preciso de 400g, a lata de leite condensado tem 395. Então dá perfeitamente também. Vou colocar tudo aqui. Só espalhar o doce de leite pela casquinha aqui, ó. Tem os doces de leite mais escuro. E tem os doces de leite mais claro. Não tem problema, tá? Tendo gostinho de doce de leite, tá valendo. Espalhei o doce de leite aqui. Vou arrumar as rodelas de banana. Eu tô usando aqui a banana prata. Mas pode ser a banana nanica também, tá? Banana d'água, como chamam em alguns lugares. Tô usando a prata. Porque é a que eu tinha e também ela fica gostosa. Já fiz de outras vezes aqui em casa com a prata. E agora por cima de tudo, nós vamos colocar o chantilly. Aqui é só espalhar o chantilly por cima. Vou pegar uma espátula de bolo que fica melhor. Tentar deixar ela retinha. Você tenta aí deixar ela retinha o máximo que você conseguir. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na borda. E agora eu vou levar ela na geladeira pra ela ficar bem gelada. Só depois nós vamos finalizar, certo? Umas três horas de geladeira. Deixei a banoffee na geladeira, ó. Ficar bem gelada. Tá bem geladinha. O que que eu faço agora? Se você tiver uma barra de chocolate meio amargo, amargo, ao leite, um chocolate preto, você pode pegar um ralinho fino e ralar ele aqui por cima. Ou você pode polvilhar chocolate. Eu tô aqui, ó, com chocolate em pó. Botar numa peneirinha pra não ficar aqueles grumos, sabe? Então, ó, como ele fica fininho. Tá vendo o que cai? E aqui ficam os grumos. Se você colocar o chocolate direto, vai ficar feio. Pronto, ó. E é só ir espalhando o chocolate em pó por toda a banoffee. Olha como ficam os grânulos, tá vendo, ó? Você vai fazendo assim e vai dissolvendo. Mas se você coloca direto na torta, vai ficar feio. Passa numa peneirinha fina, tá? Isso aqui é o quê? Uma colher de chá? Aí vai do seu gosto a quantidade, tá? Bota aqui pelas beiradinhas. Vai sujar um pouco a mesa, mas depois a gente limpa. Agora eu vou desenformar a banoffee. Porque eu fiz numa forma de fundo falso. Se você fez num refratário, numa forma, aí você, desse jeito, você já coloca pra servir bem geladinha. A melhor forma pra você desenformar alguma coisa assim de fundo falso, é você usar ou um copo, ou uma lata. Alguma coisa, ó, que você consiga colocar ele aqui embaixo, tá vendo? Apoiando, apoiar, e aí você vem calmamente tirando aqui, olha, a lateral. Não é mais simples desenformar assim? Muito mais, né? Nessa hora, você pode colocar ela desse jeito, com o fundo dela aqui, ó. Ela tá com fundo, né? Com o fundo da forma aqui embaixo. Você pode colocar ela assim no seu prato, seu prato de bolo, né? Na sua travessa, numa tábua, como eu vou colocar aqui, eu vou colocar nessa tábua. Ou você pode tirar o fundo. Eu acho que fica mais bonito, fica mais elegante você tirar o fundo da forma. Calmamente, eu vou deslizando ela. Dá pra ver que ela tá indo deslizando. Eu coloco no lugar certo e... Prontinho, tirei o fundo. Fica bem mais bonito assim, né? E agora, vou colocar só umas fatiazinhas de banana aqui, né? Pra enfeitar. Se você for servir logo, nem precisa fazer nada. Você põe as bananinhas e já serve. Caso for demorar um pouco de servir, você pinga umas gotinhas de limão aqui na banana. E aí você coloca aqui, tá bom? Vamos tirar uma fatia, vamos experimentar essa torta. Tô sabendo que tá todo mundo aí com água na boca. Aqui tá todo mundo com água na boca. Vou tirar uma fatia pra vocês verem como vai ficar. Olha aqui, gente. Vê que maravilha. Eu fiz na forma de 20 centímetros de diâmetro e ela tem uns 4 dedos, uns 4, 5 centímetros de altura, tá? Ela dá umas 6 porções, tá? Se você quiser fazer maior, numa forma maior, você multiplica a quantidade. Essa aqui vai dar pra 6 porções. Agora vamos experimentar essa belezura. Olha isso, olha as camadas. A massa, o doce de leite, a banana e o chantilly. Banana com doce de leite é tudo de bom, né? E essa massinha tá tão crocante. Tá tão crocante, gente. Maravilhoso, maravilhoso pra você finalizar um jantar. Maravilhoso pras festas de final do ano. Tão fácil e tão boa. Deixa seu like aí embaixo. Aproveita essa receita. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve nesse botãozinho vermelho. Clica no sininho pra receber as notificações quando chegar vídeo novo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Vou comer o restante da minha torta. Tá maravilhosa. Tchau! Até mais! Tchau!